Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Minha vida Já fez! Minha vida Minha vida